Aqui estão eles, Matheus Minas e Leandro com Marcos de Belúcio. Matheus Minas é isso mesmo? Matheus Minas. Pô, tá escrito Matheus Minas. Como é que o cara escreve? É o pastor, né? Foi Matheus Minas. Foi mal. Vamos lá, deixa eu ver errado. Não, eu não. É Matheus, o nome errado? É errado aí. Ah, o pastor, né? O cara escreve Matheus. O pastor tá louco. Porque nome você não sabe, o cara pode chamar Matheus. Não pode chamar, é estranho, mas aí você vê isso, porque você fala, pô, é Matheus. Matheus, como é que você chama Matheus? Caixa Matheus, que merda aí. Pode ser Matheus. Pode ser Matheus? Pode ser, ué, lógico. É que o jumento do analfabeto, ele não sabe escrever. Matheus Minas e Leandro. Exatamente. E o Marcos e Belúcio, que estão aqui, que já são velhos conhecidos aqui da casa, e vão estar no planeta universitário, que, ó, quem toca lá. Pô, como é que chegou? Chegou o jumento, ó. É normal. Em caixa alta, né? É que eu fui alfabetizado em espanhol. Ah, tá bom. Percebe-se. Os europeus não erram. Passeu o jumento, tem que ser espanhol mesmo. Os espanhóis não erram. Percebe-se. Ó, neste planeta universitário, vai estar tocando Chiclete com banana, Michel Teló, Caraca. Matheus Minas e Leandro, Marcos e Belúcio, Maria Cecília e Rodolfo, Juliane, ou Juliana, agora a gente não é. Juliane e Bruno, João Lucas e Marcelo e Lucenzo. É domingo às duas da tarde na Arena Anhambi. E é o maior festival do país. Por que é o maior festival do país? Mais que o Rock in Rio? Mas que vai com mais que o Rock in Rio. Vai que todo não é, mas... Não, mas o Rock in Rio não é sertanejo, não tem... Mais que o Rock in Rio não é sertanejo. É, mas eles acham que eles são. É escrito aqui, o maior festival musical do país. Musical. Porque tem os dois maiores artistas do momento no mundo, Lucenzo e Michel Teló. Quem é Lucenzo? Ah, o futuro. Ele é muito desanimado. Com 100 milhões de views no YouTube. Mas ele é muito desanimado. Ele é muito chato. Você conhece ele? Ele só tem uma música. Ele vem aqui. Puta, ele é desanimado. Ele parece que mataram a família dele com um tamanco, ele viu tudo. Então ele é triste, velho. Ele é um cara negro. Ele viu, ele ficou triste. Ele viu, ele é... Eu acho que tem que estar... Ele é um cara triste, mas ele é muito triste. Com uma tentativa de estupro. Exatamente, exatamente. Ele é um cara meio triste. Ele é triste. Uma música é boa. A música, o disco dele é muito legal. É um cara triste. Mas a gente só conhece uma música, né? E o CD, o CD é bom. E o Michel Teló, essas são as atrações? Não, o Chiclete com banana é mais top, não é? É. E Michel Teló? É top. O Michel Teló hoje é mundial, mas o Chiclete, ele tem uma legião de fãs. É quase uma religião ser chicletinha. Não, mas não é assim também, não, o Michel Teló. Não, não, estou falando do Chiclete. O Michel hoje, ele se tornou mundial. Não se tornou. Ele ligou o Lutienzo aqui. Tem mais de 500 países. Pega o telefone lá de Lisboa. Eu vou pegar, vou pegar. Pega lá. Vamos ligar em Lisboa agora. Pra ver que ninguém conhece esse cara. Agora, até o marketing dele, pô. É que nem Ivete Sangalo. Nós estamos... Ivete Sangalo, pô. Estou em Nova York. A gente passou quatro anos trabalhando muito e a gente conseguiu só esse ano tirar dez dias de férias. E a gente foi pra Orlando passear. Eu, isso é história minha. Chegando em Orlando, eu liguei o carro, liguei o rádio do carro. A primeira música que eu ouvi em Orlando. É mentira. Ai, satisfecha. Ah, foi nada. Foi nada. Era o seu hipódio ali. Eu fui pra lá também. Eu fui pra lá em dezembro. Eu passei no shopping com esse tioquinho. Não, não passou. Ah, foi o brasileiro? Falei, ai, se eu te pego. Melhor, melhor. Mentira. Fui numa loja comprar um violão. Mentira. Fui numa loja comprar um violão. Aí o cara que estava me atendendo, perguntou onde eu era. Falei, pô, sou brasileiro. Eu falei, pô, brasileiro. Falei, pô, o que você conhece do Brasil? Falei, vai falar Pelé, Ronaldo, qualquer coisa. Ele falou assim, pô, um cantor se chama Michael Tello. Não, Michael Tello. Mentira. Mentira. Só isso. Ele foi pegar essa noite com cachaça, você viu, né? Mas ele não estava dirigindo, não. Mas estava com a atriz. Mentira essa história. Não, eu vou ligar, vou ligar agora em Lisboa. Vamos, para conferir. Para conferir. Vamos ver. Diz que não é conhecido na Áustria. Não é conhecido nada. Não é conhecido nada. Tem que ter cinco sucessos na Billboard. Seu sucesso é... Jennifer Lawrence. Isso que é sucesso. Cinco sucessos na Billboard. Para você ter um sonho, tudo bem. Cinco sucessos no top ten da Billboard. E me fala uma coisa. E esse show, como é que é? É aqui no Anhembi, né? Arena Anhembi, ela é lá no Anhembi. É lá no Anhembi. Isso. O Anhembi coberto. Dois palcos que você vai ter. O Palco e o Trio Elétrico, né? Isso. O Palco e o Trio Elétrico vai ser um palco para muita gente ali. O Trio vai ter o chiclete. O cara entra com o caminhão lá dentro? Ou é só para o universitário? É só para o universitário. É só para o universitário. É só para o universitário. Na verdade, é uma marca, né? O Planeta Universitário é uma marca registrada. Ah, entendi. Mas pode ir todo mundo curtir. Não precisa estar fazendo faculdade para curtir, não. Entendi, entendi. Muito bem. Há quanto tempo tem esse festival? Que existe esse festival? Eu acho que é o primeiro, viu, cara? É o primeiro? É, o ano passado já teve também. Eu não participei. É o segundo, é. Eu não sabia muito sobre o evento. Mas vai ser um evento muito legal. Eu acho que essas comparações de o maior, do melhor. Essas coisas assim, todo mundo vai defender o seu. Eu vou falar que é o melhor. Mas é um evento muito bacana. Eu comparo. O nosso programa é o melhor programa do rádio brasileiro. Esse que você sabe. E eu faço questão de comparar. Eu faço questão de comparar. E eu faço questão que venha outro radialista de outra emissora aqui. Tome o comando desse programa e faça o melhor. Não é sem dúvida. Não, não tem dúvida. Não tem dúvida. É referência, é claro. Eu não tenho medo de falar. Tanto que o Beto nem veio para cá. Ele foi na porta e saiu. O Beto Rivera morre de medo. O Beto Rivera daí? Ele veio aqui. Ai, que sonho. Ele se corre inteiro. O Beto, o Beto, vocês são amigos do Beto Rivera? Amigos do Beto. Eu conheço o Beto há muitos anos. E é um cara que eu gosto muito. O filho dele é músico também agora. É um grande radialista. Ele é. Não é? Tem história demais. É. Ele é um cara muito legal. E vocês estão fazendo sucesso, pegando a mulherada. Passou. Ah, caramba. Ah, caramba. Vocês se separaram. Ah, caramba. Das primeiras. Eu trabalho bastante, graças a Deus. Fazemos muito sucesso. Mas a gente está comprometido. Eu sou casado e o Beto está namorando sério agora. Sumiu. Mas você casou depois do sucesso? Ah, eu estou com a mesma mulher desde os 13, filho. Para. Coisa ruim. Você não enjoou? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sei que você perguntou se eu gostava, hein? Mas desde os 13? São 14 anos. Ah, mas você pensou bem para responder. Não, de jeito nenhum. Hã? Eu fui pai com 15, junto com ela. Ah, eu não sei. Comecei cedo. Meus amigos estavam querendo jogar bola e eu estava querendo pegar as menininhas. Mas você acoplou lá as fãs nesse esquema ou não? Hã? Não. Não, você acopla. Acopla. Negocia. Não tem jeito nenhum. Um amigo meu me ensinou. Ele me ensinou qual é o segredo. Porque o segredo é o seguinte. Para dar acoplada? Porque é um pai de família. Sim, sim. Ele tem uma família linda. A mulher deve ser sensacional. Ele linda. Linda. Boa mãe. Não é? Boa mãe. Felicita. Como é que eu vou te falar? É a perfeição. Uma vingonheira. De casal. Porém, você pode acoplar algo. Pode acoplar, exatamente. É complementar. Tem uns encaixes. Você acopla ali. Agrega. Você já viu a Estação Espacial? Exatamente. Tem um módulo. Mas daqui a pouco vem o Japão, manda um módulo acopla. Vem outro módulo do Canadá, acopla, acopla. E vai montando o bagulho. Exatamente. Exatamente. Lógico. É fácil. Acho que o Marcos é tonto. Troque o elenco de bailarina. A gente não tem bailarina. A gente tem. Não tem que bobo. A gente precisa ganhar dinheiro, cara. É só dividir. Quanto mais gente, mais você divide. Dá inveja do Daniel, né? Quer ver o meu bailarino lá. O Daniel é amazado, moço. Aê, eu adoro amazado. O Daniel é sério, pô. O Daniel? Não, o Daniel é pegador. Com certeza. O gaveta não é fácil. O gaveta é pegador. O gaveta é. Com certeza, amigo. Eu acho que eu já peguei tanto na minha vida aqui. Eu dei uma dançada. Um salto passar. Daniel. Ele veio também. Ele veio também. E chegou a hora da gente, com certeza, da gente sossegar um pouco. E eu tô casado aí, já tem três anos. Tô engatando já o segundo filho, com certeza. Meu Deus. É igual. É igual, cara. Putz. É igual. É uma satisfação estar aqui com vocês. E eu me sinto satisfeito, com certeza, de poder satisfazê-los também, com certeza. Com certeza. Daniel não vai estar tocando, não. Não, não vai. O Daniel já é old school, né? Os caras são tudo old school. Ela aguarda. É vocês que estão no convite. E o Matheus Minas? Você é casado também? Tô namorando, né? Tá namorando? Mas é sério mesmo. É, tá sério. Mas vocês são tudo trouxa, bicho. Mas o Leandrão tá certeiro. Eu não tô certeiro. Tá ativo aí, sim. Eu tô ativo. Você tá solteiro. Você tá solteiro. Porque é o seguinte, eu não costumo, eu não costumo a ir lá nesses shows, nesses shows de universitários. Que vai muita mulher. Isso que vai muita mulher. Micareta sertaneira, né? É tipo uma micareta sertaneira. É. Não, é um show. Sertaneira, muito beleza. Sertaneira, a gente dá mais mulher bonita do que micareta. Isso é verdade. Não, isso é verdade. Sertaneira, a gente dá muito mais mulher bonita. Porque limpa e careta dá uns canhão de São João. Um povo com a fisionomia fraca, que Deus é paz, gente. Eu quero saber o seguinte, como é que vocês aguentam? O assédio. Minha mulher é demais, né? Ah, é maravilhoso, né? É maravilhoso. É maravilhoso o quê? O assédio. É maravilhoso. O assédio é maravilhoso. O assédio é gostoso, não é? Tem vez que o Matheus é tonto, velho. Não é tonto, não. Conheço você de uma certa época aí. Você passava um rodo lá no Vila Country. Quem me sofreu? Que é o Matheus, é? O Matheus aí, ó. Ah, esse aqui. Vila. Vila Country? É, você passou o rodo. Eu ia falar, Deus, eu não preciso ir para fazer show lá. Que é 22, a gente toca lá no Vila, vocês estão convidados. Toda galera aí está convidado. Vila Country. Eu estou esperado no ano uma casa bacana. Então, lá é isso que vai todas as meninas bonitas. Dá muita mulher bonita. Dá para acoplar bastante. Mas o melhor assim, o melhor da luta sertaneja é quando faz show para fora, né? A música sertaneja hoje leva um público bonito. A gente toca aí pelo Brasil. É muito difícil tocar em São Paulo. A dupla Marques Bellucci, a nossa, digamos que 50% da agenda talvez seja Paraná. Aí você toca muito Mato Grosso, Mato Grosso do Sul tem muita mulher bonita. Paraná tem muita mulher bonita. Em todos os lugares. E a música sertaneja leva, gente. Eu acredito que assim, Santa Catarina tem muita loira, bonita. Rio Grande do Sul também. Mas acho que em Goiânia... Goiânia é sensacional. Para, para. Goiânia e o Bola, a gente ia lá naqueles... É que era Bola, negócio de bicicleta, lá passeio. 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 A gente botava arrojão dentro da casa dos negros. Mãe, filho, é tão vivido. É. Lá na Tanta Manhã o cara chegava... Quando que é o evento, irmão? Dia 12. Eu falava, dá para ir dia 9? Ele já vai antes, já vai fazendo uma graça. É, é, é. A gente tem uma semana antes para o negócio. Então, mas isso é bom. O que que vocês... Por que que as meninas gostam da... Por que que elas gostam? É. É que eles são um jantanejo universitário hoje em dia, né? Sei lá que dia. Por que que vai tanta mulher assim? É uma boa pergunta. Vocês são bonitos assim, lindos. O Matheus é um cara bonitão. O Matheus é um cara bonitão. Mas o Sérgio Reis é o tanto. O Matheus é o sonho de... O Matheus é filho do Sérgio Reis. Bonitão, né? Não. Você não é nem boa imagina, você é um encanto. É, é bonitão. Ele é bonitão. Aí, ó. Ele te ama. É, ele te amou. Vai marcando, Matheus. Ele já vai ter que laçar o bezerro. Querido, te dou agora a escritura do meu apartamento no Augusto. Tá valendo 10 mil metros quadrados. O apartamento vale 20 mil, seu tamanho. Tô procurando um A.T. Pra alugar. Deis a vida, hein? Viu? Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Pois não, Mirassa. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. É... O que que eu ia falar? Ah, então. Eu tava falando... O Michel Teló, quando ele esteve aqui... Ele é horrível. Não, ele não é horrível. Ele é um cara legal. Mas não é todo conhecido assim, não. Mas daqui a pouco não. Oi? A manhã, ela mete a boca mesmo. Ó, Cristiano Silva já tá tirando os caras aqui, ó. Porque eu moro em Orlando e é mentira que o Michel Teló toca aqui na rádio. Caramba. Eu ouviu na rádio. Não, você não ouviu na rádio. Eu 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 ouviu na rádio. Pegadinha, pegadinha. Eu ouviu na rádio. Hum. Deixa eu falar sério. Os caras conhecem a música, conhecem. O Teló veio aqui no dia que ele veio e ele mostra que ele grava do iPhone dele as menininhas ali, não. Ah, é verdade. Ele grava ali as menininhas dançando e tal. Aí ele coleciona isso. Eu acho bacana isso. E vocês não fazem? Vocês não gravam ali no iPhone? Perigoso, né? Vocês não gravam? Você vê que o Matheus não é tonto, não. Perigo. É esperto. Tem, rapaz. Não tem foto assim. E você tá namorando quanto tempo, Matheus? Tem cinco meses. Tá. Tá recém, né? É palhaçada isso. É bichão. E ela é de onde? De onde ela é? Eu sou um cara muito apaixonado, assim. Então eu não consigo ficar sozinho. É apaixonado. Eu sou determinado. Você é romântico? Então assim, a parte da vagabundade sem vergonha, isso eu deixo com o Leandro. Então essa parte assim, mais de namoro, de responsável, fica comigo. Então eu dedico muito por esse lado, assim. Tem cinco meses. Graças a Deus. É na onde? É São Paulo mesmo. São Paulo, São Paulo. Mas você é um cara romântico? Eu sou, eu gosto. Quem que é um cara romântico? Um cara apaixonado, um cara que sofre, que chora, que fala que ama. Eu te amo, tô morrendo de saudade. Onde você tá? Eu quero estar com você. Essas coisas. Que eu acho que não pode ter vergonha. Não, eu não choro toda hora pra mina, porra. Não, quando eu perco, às vezes eu sempre choro. Mas eu sou filho demais por causa de mulher. Sério? E agora você tomou um galho? Tomou uma corniatina ou não? Eu sempre tomei galho. Não, na verdade não foi um galho. Porque assim, eu sempre tomei galho. Não, é verdade. É sério. É sério. E é conhecido como álcio. Hã? Eu sou conhecido como álcio. Os meus amigos, eles não me chamam de álcio. Pessoal da Berkombi fez uma homenagem. A Berkombi. A Berkombi foi uma homenagem. A Berkombi foi uma homenagem. O menino que criou a marca. Sério, pô. É sério. Não é sacanagem. Não é sacanagem. É de verdade isso. Mas eu até admiro o Marcos aí, rapaz, como eu tenho um relacionamento tanto tempo. Porque é difícil. A gente viaja muito, né? Às vezes a mulher fica aqui. Mas ele usa a Berkombi? A bola do álcio. Engraçado, eu não comprei nada dessa marca lá. Eu fiz só naquela escola. Ele foi na Hollis. Estou indo em outras lojas. Ai, quanta bobagem. Quem gosta de camiseta? Quanta bobagem. Porque nós não vamos tocar música. Porque tem tanta música. Nós quero ser o CD, o violão, o que é? Nós quero ser. Vamos tocar aqui. O que nós vamos tocar aqui? Bom, é o seguinte. Daqui a pouco nós vamos ligar. A Portugal. É. Vamos saber se ele está em Lisboa, se ele está a sucesso. Matheus Minas em números aleatórios, Emilio. Eu escolhi números aleatórios. A pessoa falou. Estou. Eu te desliguei. Esses dois aí arrebentaram em Barretos. O que foi? O Matheus. Os caras arrebentaram em Barretos. Sério, o Boletano. O Bola conhece bastante. O Bola já... Eu gosto. Eu curto ele e alguns dos nossos caras. É verdade que a primeira vez que o Luan Santana tocou em Barretos, ele pagou para tocar? Isso existe? Não sei. A pergunta é para ele. Não. Você acha que os caras são empresários? Cara, é possível a pessoa pagar para tocar num principal grande? É vitrine, né, Amanda? Mas às vezes... Ah, mas o cara foi muito ruim nem pagando, né? Às vezes, acho que acontece em alguns shows e fica em prova de parceria, mas não é questão de pagar. Não recebe nada. O escritório não recebe nada, mas arca com a despesa de viagem, com banda. Geralmente pode ser dessa forma, né? Eu acho que muita gente faz algumas... Tem algumas formas de você poder se apresentar numa festa. Às vezes o cara não pagou, mas ele tem um outro artista. Tem escritórios que tem dois artistas, um é muito conhecido e o outro não é. Aí o cara fala assim, ó, só vou estar na festa se você colocar o fulano também para tocar, para divulgar, abre o show. Aí, de alguma maneira, às vezes até um cara que não tem expressão está numa festa grande, por algum motivo desse, sabe? Você quer o cara que é o top hoje? Você tem que trazer o menor. Então, você é um cara que está pagando por uma promoção de uma rádio. A rádio está cobrindo evento, a rádio, às vezes, para ela é interessante colocar Vai encaixar de alguém ali, é? Tem uma promoção com o artista. Então, tem essas formas de você poder também estar numa festa. Digamos que você não esteja pagando assim, de dar o dinheiro para o cara para colocar lá. Mas, de uma outra maneira, você está gastando. Troca de favores, né? É uma troca de favor. É isso aí. Marketing, querido. Marketing, exatamente. No começo, a gente passa por isso mesmo. É claro. Agora, ô, Matheus, o que nós vamos tocar aqui? Vamos tocar uma música que a gente está trabalhando aí, que chama Dance Dance. Dance 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 feathers A vida é a música dance dance Ô, tem essa tão louca E aí, ô, eu gostei desse aqui, ó Lambendo o chão Lieu's Embla no chão Lama pra mim É o quê? É o cara que está sofrendo por uma mulher É o que? Está sofrendo, chorando por ela Ele bebe tanto que lambe o chão Mas triste a música Já aconteceu comigo Eu bordo, faz direto Olha direto, irmão Et jane Hiu Peraí, vamo saber das músicas aqui, ó É, tem aqui também. Chamada Cobrar. Ai, que horror! Ai, que tira essa música que vai dar azar! É, Chamada Cobrar é uma regravação que a gente trouxe, um dos grandes nomes da música setanismo, né? Que a do Tchão Carreiro faz isso, então a gente trouxe uma banda mais assim enraizada em viola. Isso que é bom, filho. Que aqui na Espanha o Michel Pelot está em primeiro nas quarenta principais efientes. Sério, bola! O cara está falando que... Na Espanha? Mas também o Espanha está sendo barrado aqui também, não quer ter muita coisa. Eu vou tentar agora. Tem moral aqui, brother. Está na Inglaterra. Puta, como que está... É número para o NEM, meu caralho! Vamos lá em Lisboa, vamos ver se as pessoas conhecem o Michel Telot mesmo. Ou se não passa... Isso é só o Emílio falar isso. De uma... De uma confusão. Chamando, tá. Isso porque o cara, isso, está dormindo em Portuguesa. Lá são cinco da manhã. Estou? Estou? Boa tarde. Muito boa tarde. Muito boa tarde. De um quem eu falo, por gentileza. Queria falar com? Eu estou falando do Brasil. Conhece o Brasil? Sim. Sim, sim. É um programa... O programa de rádio pega no meu badalo. Conhece? Sim. Não, nunca... Não conheço, não. Desculpe. Nós estamos ligando que estamos fazendo uma pesquisa por toda Portugal. Sim. Você me compreende. Estou falando bem em Portugal e estou tentando uma comunicação, certo? Sim, correto. Eu quero saber, todos nós do Brasil queremos saber se você conhece Michel Telot. Eu já ouvi falar, sim. Já ouvi falar, sim. Que música, qual música? Mas conhece a música de Michel Telot? Sim, é muito conhecida cá. Como é a música de Michel Telot? Não sei cantar. Não sabe cantar? Não sabe mais o que diz a música, pelo menos. Acho que eu te pego. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou... Obrigado pela informação. Qual é o seu nome? Meu nome é Paula. Paula. Casada? Solteira? Solteira. Solteira. Muito bem. Quantos anos? Quarenta. 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 Muito obrigado. Michel Telot de Portugal e Paula atrás. Exatamente. Exatamente. Um beijo para você, tá? Tá. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, Paula. Porra, a mulher conhece, hein? É. Nome da música. Filha da mãe de Michel Telot. Não é que o cara está fazendo sucesso. Tenta outro. Peraí, você não convidou com ela, não. A rádio pega no meu badalo, meu. Paula atrás do CD do Michel de Portugal. Paula atrás coisas de Miami. Traz também. Traz. Eu tenho uma amiga minha que ela traz muita coisa de Miami. Olha lá, traz. Puxa, meu. É número Pachalala. 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 Isso é caro ligar para fora, né? É caro. Tanto número que tem. É muito número. É muito número. Jesus amado. Mas você vê, a ligação é melhor para Lisboa do que aqui para... Para a mogi da te cruz. Para a mogi. Para a mogi. Pensão. 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 Tem uma coisa que... Não dá para entender. Porra, Michel Telot está fazendo sucesso mesmo. Filha da mãe, hein? Vargou a mulherzinha dele. Feinho. Está pegando a Fersosa. O cara está passando o rodo, hein? Só uma fugidinha. Hã? Ontem foi só uma fugidinha aqui. O Diego na encolha se ferra, né? Do quê? Por quê? O cara na encolhinha com a mulherzinha. Só tomou uma geral da polícia. Vem se ele se lascou. Achou que ia ser pego, porque estava com uma trem. Ah, mas... Ah, eu te peguei. Caso vocês, boa tarde. Muito boa tarde. É o mesmo lugar? Eu liguei para você agora. É o mesmo lugar. Eu vou ligar para os mesmos sítios. Mas podem falar com o outro colega meu, se quiser. Não, não quero, Paula. Eu só quero falar com você, Paula. É Paula o seu nome, não é? É licença do primo. O meu nome é Paula, correto? Paula. Eu tenho uma amiga que Paula traz várias coisas para a gente de Miami. Isso. Ô, Paulinha, eu gostei de você. Você é de Miami. Aqui é de Lisboa. Eu sei. Não, eu sei. A Paula... A Paula é minha amiga. Cavalhinho não pode. A Paula é minha amiga, Paulinha. Eu gostei de você, Paula. Paula. Você gostou de mim? Não ouvi. Peço desculpa. Eu gostei de você. Ah, obrigada. Igualmente. Gostei de vocês todos também. E você gostou de mim também? Gostei. Muito bem. Ele também é solteiro, Paula. Eu também sou solteiro. Ah, ótimo. Estamos muito longe uns dos outros. Não, mas podemos... 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 Podemos pegar um voo da TAPE, dos transportes aéreos portugueses. Quem é essa... Eu estou a ouvir muito mal, sabe? Não consigo ouvir. Tá bom. Então, tchau. Um beijo, tchau. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau, tchau. É o seguinte. O que que é, pô? Agora você vai ficar ligando sempre a mesma pessoa, pô. Não. O cara pegou o mesmo número da mesma pessoa. É. Não, os caras conhecem o Michel Telau. Essa brincadeira já fez. Até na Espanha. Não, a Espanha eu não vou ligar. A Espanha eu não vou ligar também. Por que não, pô? Não, porque eu não vou ligar pra Espanha. Por que não, pô? Não, porque eu não vou ligar pra Espanha. Por que aí? Que Portugal, tá aí, ó. Alô? Que Portugal. Alô? 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 Estou. Eu sou brasileiro, mas trabalho em Portugal. Estou escutando vocês aqui em Portugal. Oh? Você está escutando em Portugal? Estou. Estou escutando em vocês em Portugal. E por que que você está falando com sotaque português se você é brasileiro? E eu também estou falando com esse sotaque ridículo também. Se você é brasileiro, não precisa falar assim nem eu. Eu já moro muito tempo. Eu já moro muito tempo aqui e meu pai é português também. E eu? É verdade que o pastel de Belém aí é conhecido só como pastel? Não, não escutei, desculpa. Não, não escutou, desculpa. Mas você faz o que em...? Você mora em Lisboa? Moro em Lisboa. Eu faço mestrado aqui e já estou quase quatro anos aqui. Você é caminhoneiro? Não, faço mestrado. Ah, você faz mestrado? É uma estrada. E fala uma coisa, o Michel Teló é sucesso. É mestrado. É, vem entender, vem entender. O Michel Teló faz sucesso aí mesmo? Faz, faz sucesso. Faz sucesso não só na Espanha, mas faz sucesso até na Áustria. Na Áustria, não! Na Áustria, não! Sai nele! Na Áustria, não! Na Áustria, não! Vamos ligar para a Áustria! Pega o telefone para a Áustria! Pega o telefone para a Áustria! Vamos ligar para a Áustria! É quem que vai dominar o Alemão? Ah, Dormir! Muito bem! Vamos voltar aqui ao nosso papo. É o seguinte, é o seguinte... Pois não, você tem pergunta, me esqueça. Eu tenho uma perguntinha aqui para o Matheus. Ô Matheus, deixou? Esse negócio de chapelão aí, essa chapeleira aí, é o seguinte. Antigamente o pessoal usava muito chapéu. Você acha que hoje já saiu da moda? Você acha que... Cheirou de você de modera. Só tem o Fernando, o Fernando Sorocaba. O Sorocaba, não, o Sorocaba. Sorocaba. Limita o Sorocaba, como é que é o Sorocaba? Não, tem uma galera também, aí que vem. Léo e Júnior também usam chapéu. E o Fernando Sorocaba. Não, Matheus, como é que é, Otário? Eu tô passando mal. Quem mandou, eu não, cita moral. Quem imita sertanejo, né? O chapéu é... Mas é que faz um bom tempo já, desde quando a gente vem de Minas Gerais já, que já vem com a CDA do chapéu. Rio Negro, estou limão. É, da época do Rio Negro. Mas aí o Rio Negro é careca, né? Mas eu também sou um pouquinho assim. Eu não sou tão assim. Tira, amor. Deixa eu ver. Ai, cara de pancário bobo, não. Aí parece que ele lembra o chapéu e o bobo. Ele tinha o bailarino. Por isso que agora eu só faço o chapéu. Ele lembra o rosto e o bailarino. Cara de curto. Não, não. O rapazeta até o rio. Assim ele lembra o Indiana Jones, mas sem o chapéu é o bailarino. Indiana Jones. Com o chapéu é o indiano. Virou. É o bailarino. Com vocês também, eu vou te falar. Tem que morrer amigo desses caras. Vou tocar uma música. Se não vai ficar falando uma ou outra aqui, vai sair porrada. O Marcelo Estevam, minha senhora, está falando o Matheus Minas Leandro. Vou mandar um abraço para o pessoal de São Sebastião do Paraíso. Está tudo muito bem. Conheço alguém de lá. É mesmo? Conheço. Você também conhece esse bicho. Quem é São Sebastião do Paraíso? Não, conheço. Quem que você conhece? Uma pessoa aí, né? O cara está coelando o outro. O cara está coelando aí. Conhece uma... Uma personal? Uma personal? Uma personal não. Personal é problema, hein? Personal é problema. Deixa eu falar. O que nós vamos tocar aqui, o Matheus e Biluto? Dupla Solidão? Dupla Solidão? Ai! Oi? Ai, tem essas músicas. Essa música tem uma pegada. A gente costuma tentar lançar algumas coisas diferentes. De acordo com as carreiras. E essa música tem uma pegada mais puxada até para o pop rock. E ela foi muito bem com a gente. Ela é uma música muito diferente de tudo que já se ouviu no sertanejo. Ela foi muito legal para a gente. Então vamos tocar. O que você vai fazer? Mas essa música do próprio Michel Teló que a gente está falando, não é dele, né? Não. A composição... Está dando boa treça. Até o... Não, mas ele... O bem está bloqueado. O bem está bloqueado lá da música, o dinheiro da música está bloqueado. Não, mas ele... Mas ele pediu... Ele é prejudicado por isso. Por não receber o direito de intérprete da música. Mas a parte dele, ele gravou, tem direitinho lá a autorização para divulgar a música. Só que ele pegou a autorização com uma compositora que não deu a parte das outras compositoras. Aí por isso reteram o dinheiro. A coautora. A coautora. É. E ela falou que... Olha o bolo. Ela só cantava o grito de guerra e não tinha nada a ver. Ela assumiu mais umas três meninas que participaram. E parece que ela queria dar dois mil reais para as outras meninas. Entendi. E a letra inteira é... Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego. É só isso, né? Delícia, delícia sem você me mata. Isso era o começo. É quase letra da Gretchen. O comecinho da música... Acho que um cara que quis gravar fez isso. Que era sábado no forró. Mas... A letra da Gretchen. Mas por exemplo, falando em Ecade, eu tenho uma dúvida aqui. Que é o seguinte. Quando a dupla fala... Ah, eu vou improvisar aqui. Eu vou improvisar aqui e vou cantar uma música. Vocês também têm que pagar? Hoje até para você montar um bloco, você tem que pagar 385 reais. Hoje é suspeita a fala do Ecade. Não, mas isso aí não. Mas... Improvisar como assim? É, projado lá. Você tem um repertório de 20 músicas lá. Se ele está lá escutando... E você tem a música que você vai ter que pagar lá para o Ecade que você menciona ali. Se eu improvisar com uma música que existe. Isso, isso. Não tem que pagar. É? Ele vai ter que anotar. Se ele estiver no show, né? É porque assim, você paga o montante. Você paga o geral. Aí ele vai repassar para os autores que você discriminou ali no seu repertório. Se ele está lá e escutou uma outra música, ele fala, ó, cantor, mas aquela ali vai anotar. Ele não tem essa boa vontade, não. Entendi. Difícil, viu? Falar de coisas boas. Vamos falar de Ecade. Vamos falar de Ecade. Índia. Índia. Aqui, ó, nesse microfone. Não era coisa boa, Índia. O Índia. Quem você acha mais pintudo? Você sabe que um cara pintudo é um cara bonito, não é? Pintudo é bonito, é pintudo. Os quatro que aqui estão. Olha, os quatro são bonitos, mas, olha, esse tem um olhar bonito, mas ele é tão sério. Ele é lindo. Ele é casado, mas vai rolar. Você não tem vergonha, não, pegando o homem casado. Mas o Funai, meu irmão. Você não tem vergonha de acabar querendo o homem casado, Índia? Mas ele é bonito. Todos são bonitos. Eles são uma joia rara. Cara, de parabéns, você é bem boy. Mas eu quero que vai rolar. Peraí, Índia. Pra gente ficar. Oi, Índia. Oi, Índia. Oi, Índia. Oi, Índia. Você já pegou o homem casado? Eu não peguei, mas deve ser bom, né? Você é bem safado. Deve ser experiente, deve ser experiente. Que vergonha, amiga. Mas a mulher dela é ciumenta, que ela não me viu. Se ela me vê, ela vai falar que eu sou feia e não vai ter ciúme. Aí você falou assim, esse menino faz cinco meses que namora. Ele é um cara apaixonado. Daqui cinco anos ele vai ser um homem casado. Nossa, meu Deus do céu. Você reparou nele. Ela é da tribo. Ela deve ter tomado aquelas ervas do pajé, tá bem louco. Ela é da tribo aqui. Não, ela toma santo daime. Santo daime, exatamente. É emoção, Emílio, é emoção. É emoção. É emoção, é emoção. Eles estão muito bacanas, né? Você está emocionada, Índia? Estou, eu fico emocionada. Toda vez que eu venho aqui, que eu vejo uma aqui, eu fico emocionada. É chique no último, né? É, mas você... Mas você ouve eles na nativa? Ouço, na nativa, em todas as... Onde mais? Na band, nossa. Onde mais? A Gazeta. Todas as rádios, né? Tem a Tropical também, pode falar. Olha, Emílio. Falando só das nossas concorrentes. É, nossas concorrentes. Agora nós vamos ter que tocar aqui, porque eles merecem, né? Muito bem, então, Índia. Vai rolar, né, Emílio? Vai, fica no seu canto. Que tribo você é, Emílio? Ela que é multividade. Aquida, Aquida. Tribo que dá o Enos. É, emílio ao Enos. Aqui dá o 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 Enos. É mundial, é. Aí é vergonha. Você tem perguntas ou não? Para os nossos convidados de luxo, convidados. Você tá falando de namorar, um casado. Quem que namora uma atriz de TV aí? Eu. Qual? Qual? A Thaís. A católica que veio aqui. A Thaís faz colégio. Ela é muito bonita. Lembra? Que veio uma católica. Loira. Do SBT. Comitinha. É. Uma buquinha. Ela saiu agora do SBT da novela. Eu lembro. Ela é muito educada. Ela é muito educada. Não tinha defeitos, era perfeita, não fazia nem cocô. Era essa. Parabéns. Essa aí. Ela é a Nova Sandy. Não, não. Também não. Mas ela é muito educada. Eu achei ela muito católica. Ela é muito simpática, ela é muito carismática e é uma pessoa doce mesmo. Não, ela é muito educada. Ela é educada. A gente tentou que se sabe. Ela é fina, ela é fina. Ela não fala nenhum palavrão. A gente tenta de todas as maneiras. Eu brinquei, falei com ela. Fala isso aqui, aí bota um palavrão no final e ela não fala. Fica sem graça. Tá vendo? Ela é uma pista de... Hoje faz dez meses que a gente está junto. Mulheres para casar. Mulheres para casar. Mulheres para casar. Ah, chegou a hora, né? Mulheres que fazem papel de branca de neve no teatro da escola. Ah, muito bom, hein? E que varia o papel da professora Helena no carrossel. Mas você não prefere uma mais várzea, assim? Você não gosta de mulher várzea? Para casar, não. Não, mas essas mulheres muito... Perfeitinhas, né? Muito adoriana, né? É, muito... Ah, mas ela é bonita. Não, ela é muito bonita. Não, eu estou falando... As pessoas têm uma imagem muito boa dela, muito positiva, de que ela é uma pessoa doce, simpática. Ela é uma mista. Ah, ela vai, ela vai tudo domingo, ela vai à missa. É, a mulher... Ela vai pedir por mim. Então, mas eu, eu, pra mim, eu acho que a mulher tem que tomar vinho no gargalo. A mulher que toma vinho no sangue de boia. Garrafão. A mulher que toma vinho no garrafão. Esse é o banal, eu vou... Ela é capaz... A gente aí é muito oriço, Emílio, mulher de oriço. É isso aí. Não é mulher de oriço. É a mulher dos freques. Não é mulher de oriço. Não. Não é uma pinha. É a Fiona. Não é uma Fiona. É uma mulher que pode passar por qualquer coisa ao seu lado. Não, mas ela é parceira. Ela, se tiver a taça, ela toma, senão ela toma no gargalo comigo. Ela é parceira. Mas você nunca tomou no gargalo. Nem sabe como eu tomar. É que eu nunca tomei na frente dela e me ofereci. Mas vem cá. Preciso fazer esse teste. Mas se você sai com ela pra viajar, é aquela que espera até chegar o banheiro, ou ela para e faz um pipi ali no matinho na estrada? Ah, ela também. Ah, ela faz? É. Então é por isso que eu estou dizendo que, assim, as pessoas têm uma imagem muito bacana dela. Mas ela é parceira. É parceira. É pau pra toda obra de, ela tá cansada, vamos pra balada, vamos curtir com os amigos. Ela vai, ela topa, ela gosta. Ela não é aquela pessoa assim, ai não, vou ficar em casa assistindo o programa da missa do tal, ai vou assistir TV que é melhor. Não, ela tem um lado doce, mas ela também é mulher. O que ela precisa, ela não passa vontade, não. Ó, ele tá apaixonado, hein? Olha, bicho, essa pera aí, meu, olha aí. Que bom, que bom. Daqui a pouco ele vai virar, daqui a pouco ele vira cantor, eu gosto. Ah, eu gosto. Não, daqui a pouco. Faz o chapéu. Love songs. Aí. Sátimo. Que maravilha, hein? Apaixonado. A paixão. Cidade. A paixão de lute, aí. Marcando presença no coração da menina, aí, da Patiolete. Que delícia, hein? Os caras tudo apaixonados, os caras tudo apaixonados. Vai ter que ser mesmo, irmão. Tá isso aí, agora tem que carimbar o filho e tá tudo certo. É isso aí. Olha o cara, gente. Vai na dele, irmão. Vai na dele, você viu, você viu, irmão. É. Isso aí era um cara danado, ele tá uma desgraça agora, cara. Vai na dele, você viu. Presença dele. Vai na dele. Isso aí pegava até as curtidas, aquilo tudo, irmão. Pouca a mulher dele. Ela era linda. A mulher dele era linda. Ela é linda, minha mulher. Falei, não. É mó gato, irmão. Dois filhos, mó dinheiro aí. Mais inteiro que muita mulher de 18 aí, copade. Indiresta. Tem mais de 5 aí. Tem que carimbar o meu mulher. Ô, Leandro, ó, me fala uma coisa. Você, você, que é o único cara que tá sozinho representando, que tá representando. Meu namorado também. Nossa namorada. Pô, você tá nessa também? Pô, cara. Tá querendo? Ah, é que todo mundo tá... Pô, você está no... Hoje? Hã? É, fica solteiro. É, eu vou ficar solteiro. Você não acha melhor ou você acha que... Não, eu tô... Eu tô zoando. Eu não quero casar cedo, não. Quando eu vou demorar uns 15 anos, hein? Ponto. É. Você acha que alguém vai te querer? Você fala bonita. Ah, mas quer. Essa cara de coatida que, quem ganha, você tá um horror. Quantas mulheres querem dar pra você num show, por exemplo? Quer dar? É. Quantas querem dar? Quer dar. Que chega lá, que chega lá, e já vem falando na cara. Fazer três, né, Emílio? Fala na cara, assim. Às vezes umas quatro por um show. Quatro? Um show. Um toque de beleza agora. Ai, Emílio. Mas também tem que ver o nível, né, Emílio? É. Quatro minutos é quem não dá pra você. Não, eu sei. Mas, ó. Quantos shows você faz por semana? Faz quatro. Três, quatro. Quatro, dezesseis. 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 Por semana. Por mês. Por isso que eu tô fraco desse tanto. Não é? Não é? Mas essa chega com os dois pés no peito. Chega. Tem uma sequer violenta mesmo. Ah, elas são bonitas. Tem que tomar um gole antes, não? Hã? São bonitas ou não? Ah, depende do grau, pega qualquer um. Olha, é o grau, né? O que importa é o grau, lógico. A vódica que é o Photoshop. Então, tem uma vódica que é o Photoshop. A vódica que é o Photoshop. Toda mulher. Temos que virar... Aí, filha na paz. Vira. Vem na cor natural, irmão. É. Agora, imagina... Tem na primeira garrafa, velho. Imagina pro Matheus quantas... É que ele não vai falar aqui? Não vai. O Matheus, ele é forte, Luciano. Ele é forte. O Matheus não vale. O Matheus não vale. Não, agora acabou o show, tô indo embora pra casa. Eu sei, eu sei. Ah, tá. Ah, tá. Você não faz a linha do Jean Giovanni? Sete dias da semana, cada dia é uma mulher. Sete dias da semana, todo dia é uma mulher. Todo dia é do sertanejo isso aqui. É lindo o Jean Giovanni. Vamos usar a bunda. Ele tem essa fita de tintone, mas é do sertanejo, hein? É de Penápolis, amigo. Olha quem chegou, o Enílio. Ele é vermelho. É vermelho. Tudo bem, temos mais perguntas? Temos mais perguntas? Eu tenho, eu tenho aqui, ó. Opa, boa tarde, pessoal. Bom dia. Eu quero perguntar pra essas duplas novas sertanejas, o que vocês acham do sertanejo hoje em dia? Não tá muito um sertanejo, ao invés de sertanejo universitário, sertanejo onomatopeico? Muito dadadá, tchê-tchê-tchê, tchê-tchê-tchê-tchê, eu quero ler, eu quero lá, eu quero tchê, eu quero tchê, eu quero tchá. Tá muito onomatopeia. O que é eu quero tchê, eu quero tchá? Eu quero tchê, eu quero tchá. Eu acho que eles sabem me explicar melhor. Eu quero tchê, eu quero tchá. Eu quero tchê, eu quero tchá. É tchê, 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 tchê. hoje, até os meninos compõem também, a gente gosta de escrever umas coisas assim... Treguete, treguete... Que fala de bom, vai fazer uma sertaneja, fala do sertão, o caboclo tá lá, apaixonado, enfim, então não vai caber um tatatati, titi, lelele. Então tá difícil hoje, então as músicas hoje estão muito assim, chicletinho, né? Hoje eles ficam preocupados no comercial, mais no comercial, e isso é uma coisa muito fácil de se pegar, de marcar. Então eles ficam inventando essas coisas fáceis e repetitivas justamente pra conseguir um espaço no mercado, conseguir uma aceitação do público. Não é desesperador, mas o mercado às vezes vai pendendo pra esse lado, aí todo mundo começa a fazer. Lançaram uma música que era um funk, de repente apareceram cinco duplas cantando funk. Aí o sucesso tá no funk, então vamos fazer... Ah, é aquela... Isso é cara de pau contra apagar globalização. Isso eu acho que é de tudo um pouco. Eu acho que tem a conta pra pagar se você precisa disso. Eu acho que a globalização, todo mundo tá fazendo isso, então por que que eu vou contra? Porque eu preciso do sucesso. E a cara de pau também, né? E a cara de pau, porque tem que ter coragem pra lançar. Ah, mas é legal, pô. Algumas eu não vou negar que é legal. Mas tem outras que eu falo assim, pelo amor de Deus, o que que tão fazendo com a música? Não é nem o sertanejo no geral, é a música. Porque tem gente, eu gosto da música no geral. Eu gosto de Luiz Miguel, eu gosto de Michael Bublé, gosto de muita coisa nacional também. E canto sertanejo, comecei cantando sertanejo. Mas é na música no geral, quando você escuta um pagode que não tem nada a ver também, eu não vou gostar. Mas, o que não é, o que não faz pro sucesso, pro reconhecimento, pra chamar atenção de alguma maneira. Às vezes nós somos sujeitos a isso. Mas por exemplo, o Michel Teló, vocês dão risada ou admira? Fala, ah, não vejo a hora de parar de tocar esse cara. Como é que vocês lidam com esses fenômenos assim? Tem pessoas que a gente gosta antes da música mesmo, como pessoa. O Michel é um cara maravilhoso. A nossa música de trabalho atual é uma música que tem o Michel Teló como participação. Que é uma música que se chama Desce do Salto. E o Michel a gente conhece antes de gravar essa música com ele, antes do estouro. Ele é um cara maravilhoso. Como pessoa, como profissional. Ele é muito legal. Gente boa, gente boa. A gente torce pelo... Ontem eu encontrei com ele. Quando ele chegou... Uma Thaís Perssona também? Não, ele tava aqui em São Paulo ainda. Daí eu falei, poxa, a gente tá muito feliz com o seu sucesso, parabéns. Sabe que a gente torce por você. E é recíproco dele também. Então a gente gosta, independente da música tocar muito. Às vezes chega até a exaustão da letra vazia. E da gente... Vai perdido. Que letra vazia. Chegou a da Xuxa. Chegou a da Xuxa, mano. Chegou a da Xuxa. Vou pintar o arco-íris de energia. A letra da Xuxa que é... Ela fala... Ela vai pintar o arco-íris de energia. Olha a letra. Muito se fala sobre essa história das músicas. Cara, eu acho que é... É uma discussão meio... Meio boba até. Porque o sangue estoura o que é bom, cara. Se a música é boa, ela vai estourar. Se a música é ruim, ela não vai estourar. A forma maior de sucesso ninguém tem. Então se você lançou uma música que tem muita repetição... Lê, 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 lá, lá, lá. Ela for ruim, ela não vai estourar. Como várias não estouraram. Mas aí se eu te pego, era boa. Estourou. Assim como a Tietchanerê do Gustavo. As músicas boas estouram. E aí você fala assim... Pô, antigamente a música sertaneja sempre teve isso. Bruno Marrone lançou... Vai ter sete pra cada homem. E foi um estouro. E era uma música nesse estilo. Mais descontraída, vamos dizer assim. Que é o que rola hoje também. Sempre existiu isso na música sertaneja. Talvez hoje tenha um pouco mais. Porque o público tá querendo mais. É, hoje é mais barra, né? Não é, sabe o que acontece. Mas o Romântico ainda estoura. Não quer dizer que o Romântico morreu. A Paula Fernandes estourou com o Romântico. Então, mas o... Vinícius de Moraes. Você conhece o Vinícius de Moraes? Demais. Grande compositor. Músicas maravilhosas. O poeta. Vinícius de Moraes. Soneto de fidelidade. Eu sentava no colo de Vinícius. É. Gostoso demais. Ele é gordinho. Ele bebia... É, tomava um uiscão. Sempre com isso. Às seis da manhã. O uísque e cigarro era com o Vinícius de Moraes. E ele falou um negócio pra mim que eu jamais esqueci. E é uma verdade. Que é o seguinte. Esse tipo de música não fica pra sempre. Não. O que fica pra sempre é a música romântica. É a música que fala do amor. E ela fala pro Brasil todo. E por isso que o cara... Outro que eu sentei muito no colo era Tim Maia. Emílio, como você... Tim Maia falava o seguinte. O meu disco é uma... É uma... Como é que ele falava? Um lado... Como é que era aquele levanto sovaco? Ele levanto sovaco. Ele levanto sovaco. Ele levanto sovaco. Ele era cueca. É isso aí. Era cueca e outra era do sovaco. Eu vi a peça na... É isso aí. Na segunda-feira. Ele fala isso lá na peça também. E você vê. As músicas do Tim Maia. As românticas. Mida emotivo e tal. Essas... E tudo faz parte da vida dele assim. Eram etapas e... Ele passou por situações que ele acabou fazendo... Mas música romântica... Música romântica... Música romântica... Por isso que o Roberto Carlos é o... O rei. Cê sabe quem já pegou o Roberto Carlos? Ainda... Ela tá imitando o cabelo. Você namorou. Você namorou. O cabelo... O cabelo tá igual. Não, não dá pra lá. Não dá pra lá. Consegui a ele. Não dá pra lá. Fica aqui. Fala nada. Fala nada. É melhor que eu fiz a ajuda cor do mar. Muito bem. Eu queria agradecer muito a profita... Do Matheus, Minas, do Leandro. Prazer conhecer vocês. Muito sucesso. O Marcos e Bellucci já estiveram aqui. Já são de casa. Já são de casa. Apareço quando quiser. Sempre o papo é bom. E convidar todo mundo pra estar no domingo... Às duas da tarde... Na Arena Anhambia. Vai ter o Planeta Universitário. Vai estar o Lachicleto Banana. Michel Veloz. Só tem... Vai ser bom demais. Vai ser isso. Que é o... Isso. Que é o Clônido Alfinete, né? Que é o Clônido Alfinete. Queria convidar o pessoal também. Além de ir no domingo lá. Que vai ser bom demais. Na quinta-feira da semana que vem. Dia 22. A gente vai estar na Vila Caltre também. Fazendo um show. Está todo mundo convidado. Dia 22. Agora. Vila Caltre. Vocês também estão convidados. O Matheus do Brasiliano. Vamos lá. Planeta Universitário 2012. Parplus 412, Matheus E. Mas知 O Pandemi. E em anya... Valeu. Sucesso. Valeu. 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 Valeu! Obrigado.